Ô, ô, isso aí rapaziada, ó, ó, ó Aí, eu vou drama demonstrando o mic que é sanaz Agora eu vou demonstrar que você é feio demais Com porta o cabelo eu represento a cultura Pra cortar tem que pegar até alvará na prefeitura Sabe disso mano, esse é outro styling Se liga no meu papo, tá ligado, arrasta para e fecha o pão geral Eu chego rimando, tá tranquilo meu mano Eu chego gastando, aí Eu gosto de filmar Mari Ruani mamona Vocês deixam a camisa aqui do Barcelona Só que o bagulho é doido, não sou o Ilânio Aqui tem o Neymar, Trakudo e Ronaldo Fenômeno Sabe pro final e joga a mão pro ar O bicho tá tranquilo mano, sabe, não pode parar Tu é feio, é na moral, na instrumental Eu chego fazendo um freestyle e você apaga pau Aí meu mano, na moral, eu rimo na conduta Eu que sou pretinho e você que vem com a canela russa Bagulho, eu tô dando, a canela tá russa Tá tranquilo o vagabundo e a rima é o atarapu Direito de resposta, tá valendo em 5 segundos para a filha Aí, boa noite rapaziada Aí, 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 aí Prefeitura, meu mano cê tá ligado que aqui cê não tem cultura Cê tá ligado, tá de bobeira Cê vai cantar o verso e rima até segunda-feira Cê fala até de Barcelona Valor até mano que cê fumar mamona Cê tá ligado eu vou na rima Cê fumar mamona e sua mãe é cocaína não Cê tá ligado eu na função Valor que meu pé tá na terra útil Só que cê tá ligado o freestyle e a vinto Cê tá ligado, mano Eu não fico de bobeira Se minha cara lá tiver russa sabe que sua mãe cheira Tá ligado, mano, sua mãe cheira Eu faço freestyle de segunda a sexta-feira De segunda a sexta-feira Cê pediu refrigerante Marília falou Tem cocaína geladeira Cê quer me gastar no mano Cê fica bolado Tá ligado eu chego agora Eu faço o revo improvisado E você pensa que é bravo Eu fico até se balançando Só que eu faço o verso vagabundo E sabe que tu tá pangando Tu é um nego drama, não se engana Sabe, meu mano, que agora aqui tu vai pra lama Cê tá ligado, meu mano, aqui no Aliado Cê conhece a prefeitura porque tu foi processado Eu vou te falar porquê na levada Porque cê é maluco e botou o fogo em casa Tá ligado, mano? Sou de biariata, pospício Eu faço rap aqui no indício Cê fala que eu sou feio Eu estouro a champanhe Mas dentro de você é só bater em mãe Mas se eu tivesse a mãe igual a sua eu batia Cê tá ligado, mano? Eu puxo sem perder as tia Maluca, cê tá ligado? Eu faço freestyle agora Cê é mais tempo que a cuca Até porque, meu mano Eu faço freestyle aqui no instante Você só nasceu porque tua mãe Deu pro traficante Em busca do cocaína Você quer me gastar, mas cê não sabe fazer rima É um moço de geladeira Eu faço rap e aqui tá ligado Aqui é sem besteira Porque tá cheio pra caralho Eu ando no rap, tá ligado? Que você nem dá trabalho O bigodinho tá sujo, eu não entendo Aí eu faço rap e vagabundo Sabe, eu tô desenvolvendo Até porque, meu mano, cê é menino Pra mim, cê é pau no cu Aqui eu sou bolicho e tu é pino Só não é o pino que tua mãe cheira Porque pra mim, tu é só um pau E o que manda fica de bobeira? Tem conta aí na geladeira Eu mando aqui na brisa Com o menor, abri a geladeira Pra manjar o ovo e a linguiça E tô se linda no meu papo Bagulho é muito doido Eu chego a tina improvisado Aí, meu mano, eu chego na armuneta O superior eu fosse crime A barca passada e eu era presa há muito tempo Sabe isso, mano, não mando no freestyle Mas tá tranquilo, mano, eu chego no seu detalhe Eu chego fazendo sua heresia Todo mundo com meu, sua mãe Tu nasceu com microcefalia Porque você é doente E tem o paparalho Tá ligado, parceiro? Eu chego aqui e estressalho Puta que pariu Tu vai ser verdadeiro Tô me fazia daqui Contratar até um barbeiro Tá ligado, eu tô naquele pico É Ronaldo Fernando Agora eu lembrei Ibrahimovic Que eu não vim do capitais Confeste por fiéis Mas tá tranquilo, vagabundo Eu faço por patais Já sou o paparalho E dá trabalho O mar tá tranquilo, parceiro Tá ligado no avacalho Sem avacalhar o bagulho Certo, obrigado, Negodrama Segunda batalha da noite O Fines e Negodrama Vocês ouviram as rimas Vocês separaram as respectivas mães Vamos definir agora Negodrama e Fines Mão pra alto, muito barulho para Negodrama Mão pra alto, muito barulho para Fines Mão pra alto, muito barulho para Fines Mão pra alto, barulho Fines Negodrama 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 para Fines